Olá, amigos da FM TV. Eu sou Isabel Fonde Vasconcelos, escritora, tenho 20 livros publicados e estou aqui para falar sempre com você sobre os bons livros que a gente tem no mercado editorial brasileiro. Então, vamos lá? Vou ler. Meu Rio, dia 9 de outubro de 2005. A primeira vez que vim ao Rio, tinha 20 anos. Havia acabado de sair de uns meses na prisão do exército em Vitória. Estava grávida e vim a visitar o pai do meu filho, preso na vila militar. A segunda vez foi para um sumário de culpa, uma etapa do inquérito policial militar, a que eu respondia. As primeiras vezes que vim ao Rio foram sempre nessas circunstâncias. Guardo dessas primeiras visitas uma sensação de contradição. A estonteante beleza do rio não combinava com a opressão daquele tempo. O aberto do mar, o verde amplo, o levemente ondulado do aterro me lembravam liberdade. Era o cenário certo para o enredo errado. O rio era lindo, mais do que havia imaginado antes de conhecê-lo. Na última daquelas visitas, vim para o julgamento. Miriam Leitão. Está aqui. É do livro Convém Sonhar. A notícia vive. Esse livro foi lançado em 2010 e ela fez uma dedicatória maravilhosa para mim. Convém sonhar? Por que não? Tenho certeza que temos sonhos em comum. E certamente nós temos mesmo. E a Miriam hoje tem um papel super importante na mídia brasileira, num lugar maravilhoso que ela ocupa como jornalista econômica. Mas ela também é uma escritora infantil. Sensacional. E acaba de lançar esse livro aqui, ó. O Menino que Conhecia o Fim da Noite, com ilustrações de Lúcia Corani. O livro, gente, é lindo. Não é um livro para criança. É que nem o Pequeno Príncipe, sabe aquilo? Que é um livro para criança, mas que todo adulto tem que ler. Porque a mensagem serve para todos nós. E as ilustrações são lindas, lindíssimas, olha. Ah, maravilhoso. A Miriam tem outros livros infantis e outros livros para adultos também. E pouca gente sabe, infelizmente, no Brasil, que além da brilhante jornalista econômica que ela é, né, e famosa, ela é também uma brilhante escritora, uma brilhante autora. Então, eu recomendo para você o novo livro da Miriam Leitão e, para os adultos também, o mais antigo. Que é muito lindo esse livro, Como Vem Sonhar. São crônicas que ela publicou diariamente no jornal O Globo durante muitos e muitos anos. Tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau. Obrigada.